Sete culiadas, amarrador do peixeiro Amarrador do peixeiro Amarrador do peixeiro Amarrador do peixeiro Eu mandei o café pra esquentar, depois desse café eu vou jogar E aí eu vou passar uns 18 anos e vamos embora Vai ser embaçadura, você vai ver O recorrentado hoje é primeiro ano do ano O peixeiro está pegando o carro Se eu estiver falando, você entra Eu não estou ficando mal com o futebol Já sei desculiada Não está acabando mais Vai acabar Já vou com o café de cozinhar Já vou com o café de cozinhar Vai amarrador do peixeiro Do condão da sua fé Vai amarrador do peixeiro Vai amarrador do peixeiro Do condão da sua fé Vai amarrador do peixeiro Vai amarrador do peixeiro Do condão da sua fé Vai amarrador do peixeiro Vai amarrador do peixeiro Quero ver você pisar Bota palmas no terreno Essa roda melhorar Pisa, acabou Quero ver você pisar Pisa, acabou Quero ver você pisar Pisa, 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 pisa Canta lá que eu sou barra Pisa, acabou Quero ver você pisar Pisa, pisa, pisa Eu fiz a luz tão devagar Pisa, acabou Quero ver você pisar Pisa, acabou Quero ver você pisar Pisa, acabou Quero ver você pisar Pisa, acabou Pisa acabou, quero ver você pisar Pisa acabou, quero ver você pisar Pisa no chão devagar Pisa acabou, quero ver você pisar 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 Lá da capoeira, toda a matéria Di, 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 lava viola Di, 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 lava viola Di, di, lava viola Adairá, Adairá, Adairá... Adairá, Adairá... Adairá, Adairá... Adairá... Você pagou o ingresso para estar aí na frente, irmão? Olha essa menina jogada, olha essa menina jogada. A robô caiu, a robô caiu... Música Música Música